Acaba de sair. Ronaldo admite conversas com o badalado jogador de Copa do Mundo para 2024. Fala torcedor do Cruzeiro. Se inscreva no canal para saber de tudo o que acontece na Raposa em primeira mão. Cuiabá e Cruzeiro fazem jogo isolado do Campeonato Brasileiro neste sábado, às 21h, de Brasília, na Arena Pantanal, pelo fechamento da 26ª rodada. Vindo de empate no Clássico com o América Mineiro e de uma intertemporada após o 1x1, o Cruzeiro, 30 pontos, tenta dar resposta em campo e ao seu torcedor num confronto direto contra o Z4. O desafio é melhorar o setor ofensivo, segundo o pior do brasileiro com 24 gols marcados. Por outro lado, o time tem a sétima melhor campanha como visitante, um alento para um bom resultado na Arena Pantanal. O time chega com três desfalques por suspensão, Matheus Jussa, Bruno Rodrigues e Fernando Henrique. Para a vaga de Jussa, Felipe Machado é o favorito a ocupar posição no meio de campo, que poderá até ter uma configuração inicial mais defensiva, com a entrada de Lucas Oliveira, improvisado, ou Ian Lucas no setor. No ataque, Gilberto fica mais uma vez fora dos relacionados por opção da comissão técnica. Com isso, a tendência é que o trio Arthur Gomes, Wesley e Nicão possa ser repetido. Para não perder as últimas notícias do Cruzeiro em primeira mão, é muito importante que você deixe seu like nesse vídeo para o YouTube continuar divulgando essas informações para você. Obrigado! Continuando, hoje trazemos uma análise exclusiva de Ronaldo sobre a possível contratação de um badalado jogador de Copa do Mundo. Esse jogador conquistou muitos títulos pelo Bayern de Munique. Atualmente, estava defendendo Lyon, da França. Estamos falando do zagueiro alemão Boateng. Boateng, que teve uma longa trajetória no Bayern de Munique e estava recentemente atuando pelo Lyon, da França, encontra-se atualmente sem clube após sua saída do clube francês. O jogador, com um histórico de sucesso e uma vasta experiência em grandes clubes europeus, chamou a atenção de várias equipes. Dentre elas, está o Cruzeiro, que demonstrou interesse na possível aquisição do atleta para reforçar sua defesa. Porém, até o momento, as conversas não avançaram significativamente, o que nos leva a um cenário de incertezas quanto à efetivação do negócio. É importante ressaltar que situações como essa podem se desdobrar de diversas formas, e o desfecho final ainda está em aberto. Diante desse cenário, ficamos na expectativa de como as negociações irão se desenvolver nos próximos dias. Afinal, no mundo do futebol, sabemos que as circunstâncias podem mudar rapidamente, e o desenrolar dessa história ainda reserva surpresas para todos nós. E aí torcedor! O que acha do interesse do cabuloso em reforçar a equipe com Boateng? Deixe sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal, pois a qualquer momento te atualizo com mais novidades sobre o Cruzeiro.